Olá, eu sou Dona Esperança de Spamanim, lá onde tem um pouco de tudo, até fofoca. Sou incomoda e faltar água boa para beber. Outro dia estava eu em casa a cozinhar quando bati uma porta a uma moça que me ensinou como tratar água. Entregou-me um cupom com um código e disse que era só mostrar num agente troca aqui. Ia receber em troca uma garrafa de certeza. Olhei bem para ela. Mas como havia outras moças a entregar cupons às minhas vizinhas? Oh, decidi experimentar. Corri até um agente troca aqui. Mostrei o código e não é que em troca recebi uma garrafa de certeza sem pagar nada. Hum, e ainda fiquei a saber que podia ganhar outros produtos no troca aqui. Voltei para casa feliz e a minha família bebeu água tratada ao almoço. Sim, senhora, ganhei com a troca. Chegou o troca aqui. Uma rede de benefícios onde você ganha com uma simples troca. Quem troca aqui, só ganha.